Fala, rapaziada! Rapaziada, rapaziada! Muito bom dia, rapaziada! Como é que vocês estão, rapaziada? Começando essa quarta-feira com humor lá em cima, porque é semana de final, e semana de final não pode ser diferente. A gente vê tanto jogo ruim, mas tanto jogo que a gente não quer nem ver pra chegar nesses momentos, cara. Vocês já pensaram nisso? A gente tá chegando na final da Copa do Brasil. Pô, quem queria estar sentado pra ver aquele Atlético e o Havaí? Se eu não me engano, jogo na terça-feira, sei lá, porra, ressacado, o Atlético perdendo gol pra cacete naquele jogo. Mas quando a gente olha toda a trajetória, vale muito a pena, né? É algo que eu canso de falar, cara. Pra ser campeão, o processo, eu acho que ele vale mais do que o fim. Não sei se vocês concordam comigo, porque quando você é campeão, tu comemora ali, pá, o bagulho entrou na história, tudo bem. Mas o processo que eu acho que é o gostoso, sabe? Porra, eliminar o Santos na Vila Belmiro. Estádio que a gente não ganhava lá, sei lá, há quanto tempo. Desde 2005, sabe? E eliminar com o gol do Zé Ivaldo daquela maneira, mas o Atlético jogando bem. No momento que precisava reagir na temporada. Aquilo ali foi muito simbólico. O próprio confronto contra o Atlético-Uriense. Foi um confronto muito difícil, assim. Porque era um Atlético-Uriense muito mais organizado naquele momento da temporada. Estava certinho ali com o Barroca. As coisas estavam funcionando. O Atlético-Uriense muito competitivo. O Terence sendo muito decisivo. O Kaiser começando a dar uma volta por cima na temporada a partir daquele jogo. O Kaiser que faz uma Copa do Brasil extremamente decisiva. Pra mim, o melhor jogador do Atlético. Aí você tem os confrontos contra o Flamengo também, que são de um nível muito alto. O Atlético joga muito bem em casa. Joga melhor ainda no Maracanã. A gente tem que entender que o 3x0 que a gente meteu no Flamengo e no Maracanã talvez seja um dos grandes placares, um dos grandes resultados da história do Atlético. Mais do que isso, a gente tem que entender que a gente pode estar vivendo a temporada mais vencedora da história do clube. Isso é muito, mas muito, mas muito, mas muito impactante. Isso é absurdo, assim. Por quê? Véio, quando a gente fala de, ah, sei lá o quê, o maior da história, a gente imagina no passado, né? A gente imagina, sei lá, o maior ídolo da história do Atlético. Vem logo o Ciclpira na cabeça. Vem por Nelson Borges, vem por Beline de Jauma Santos. Vem uma galera, tá ligado? Não dá pra gente ter de maneira mais factível ali que, cara, de 2001 pra cá é outro clube. De 2001 pra cá, vamos botar 95. De 95 pra cá é outro tudo, assim. O Atlético tá vivendo uma fase, e uma fase que é longa, de vinte e poucos anos, que acho que o clube nunca imaginou viver. A gente tá batendo na porta do centenário, faltam poucos anos pro Atlético se tornar um clube centenário. E a gente pode tá vivendo a maior temporada da história do clube. Porque vamos passar limpo aqui as grandes temporadas que a gente viveu, desde 95. Porque se for pra botar uma na lista pré-95, eu acho que eu botaria 83, né? Que é a primeira grande temporada histórica do Atlético, chegando naquela colocação no Campeonato Brasileiro, ganhando o primeiro jogo do Flamengo do Zico, aí depois acaba perdendo. O 83 já é um ano muito especial pro torcedor do Atlético. Mas aí você passa mais uma vez um longo período, e volta a ter um ano de destaque em 99, quando você ganha um título relevante, quando você se vê indo pra uma Libertadores, que é algo também muito relevante. Depois do título da seletiva, né? Aí em 2001 tem o título brasileiro. 2001 eu acho que é o grande ano, até agora, da história do Atlético. Porque, cara, uma coisa é você ganhar a Copa, outra coisa é você ganhar uma Liga. Tanto que o Atlético até hoje nunca mais ganhou um título brasileiro, com todos os poréns que tem em 2004, né? 2004 tinha que ser o bicampeonato, 2004 merecia ser o bicampeonato. Mas 2001 ali é a validação e a credibilidade de um processo, de um projeto, que poderia ser mal visto caso os títulos não viessem. Ah, o Petralha tá fazendo isso, ah, esse projeto não vai dar em nada, sabe? E eu acho que o título, da maneira que foi, com a montagem de elenco que foi, superando os adversários, porque a gente pega um São Caetano na final, mas a trajetória elimina grande, a trajetória do título, ela elimina grandes times, né? Então o Atlético começa a ser visto ali, não só como um famoso golfinho, né? Ah, vai brigar por um título e depois vai cair. Não, é um time que quer estar entre os grandes do futebol brasileiro, é um time que vai buscar estar entre os grandes do futebol brasileiro. Então você tem sua maior conquista e você tem a validação de um processo e de um projeto e você abre a porta pra outros anos incríveis, porque a partir de então, você tem 2004, você tem 2005, que foram anos assim bem especiais, até mesmo 2006, porque você tem uma sequência de vice-campeão brasileiro, jogando talvez o melhor futebol da história do Atlético, sabe? O time de 2004 era muito absurdo em todos os aspectos. Quando a gente fala em desempenho, eu acho que até hoje não existiu um time melhor que 2004, não. Pelo menos na era moderna, sabe? Até comparando com o time de 2001 mesmo, era muito encantador o time de 2004. Aí você tem esse time que ficou marcado, você tem um time vice-campeão da Libertadores, sabe? E ter um time vice-campeão da Libertadores fora do eixo é algo, cara, que precisa ser valorizado demais. E a gente sabe tudo o que aconteceu que impediu do Atlético ter uma vantagem maior naquela final. Então você sai de um ano muito bom pra outro ano muito bom, e depois você fica muito perto de chegar numa final de Copa Sul-Americana, sabe? Então são três anos de destaques, assim, que eu acho que tem um pouco a ver com 2001. É a sequência de uma época, a sequência de uma fase. Aí o Atlético fica um tempinho oscilando, um tempinho com temporadas com algum risco de rebaixamento, 2008, 2009. Aí volta a olhar de maneira mais ambiciosa em 2013, né? Quando o time sobe da segunda divisão, em 2013, a gente vê um Atlético sendo o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, a gente vê um Atlético sendo o vice-campeão da Copa do Brasil. Ali tem um sinal de, cara, alguma coisa volta a acontecer aqui. Eu acho que 2013 tem um fator que o Atlético até evita, que é o fator do aleatório, sabe? Mas, de qualquer maneira, é um ano que as coisas encaixam, que o time dá uma resposta muito boa. Os jogadores que vêm da base conseguem dar conta do recado. Os jogadores mais experientes, como o caso do Bayern, conseguem dar conta do recado. O Ederson, desconhecido, consegue dar conta do recado. O Everton, que tinha rodado bastante, faz um ano muito bom. Então, as coisas caminham ali para um ano muito acima da média, né? Aí depois tem 2014, 2015, mais ou menos pra caramba também, né? Já com a Arena de Copa do Mundo, o Atlético não consegue campanhas assim tão destacáveis. Mas aí acontece 2016, que 2016 eu acho que é comparável com 2001, o ano que abre a porta para outra sequência. Porque em 2016 você é campeão paranaense, beleza. Você volta para Libertadores, que era algo importante, que era algo relevante, sabe? Você está disputando a Libertadores. E parecia que o Atlético era mais time ali do que era em 2013, por exemplo. Sabe? Eu via uma estrutura ali mais consolidada. Tinha um homem do futebol mais forte, que é o próprio Paulo Altoori. Então, as coisas acontecem ali de uma maneira mais natural. O time muito forte em casa, com uma defesa muito forte. Tinha ali o Otávio e o Hernani protegendo o time, que funcionava bastante. Jogadores como o Pablo, como o André Lima. Se eu não me engano, o Vina estava nesse time, né? Tudo encaixa ali para o Atlético fazer uma campanha boa também. Na zaga era o Thiago Heleno já, né? E o Paulo André, se eu não me engano. E você tinha Sid Clay, Léo. Enfim, era um timezinho que eu já via num status mais parecido do que é hoje. Do que, por exemplo, do que era em 2015, sabe? Aí, em 2017, chegam outros personagens relevantes. Jonathan, o próprio Lúcio, sabe? Acho que eles chegam em 2017, né? Ou no finalzinho de 2016, enfim. E o time dá novamente mais uma encorpada, disputa uma Libertadores. E consegue um feito interessante, né? Consegue um feito relevante, que é o milagre de Apoquindo. Que certamente está na história do clube até hoje. Não consegue ter uma campanha tão forte no Campeonato Brasileiro. Volta a disputar a Copa Sul-Americana. Mas, desde então, acho que é o famoso tinha que acontecer, sabe? O Atlético tinha que disputar aquela Sul-Americana. O Atlético tinha que passar aquele início de 2018 complexo. Para vir o Thiago Nunes e 2018 e 2019 acontecerem. Renan ser potencializado. O Bruno ser potencializado. O Pablo ser potencializado. O Rony ser potencializado. O Nicão ser potencializado. Sabe? Foram anos, assim, de um futebol muito bonito. De um futebol muito atrativo. De um Atlético muito competitivo. De um Atlético vencedor. E eu acho que isso marcou muito o torcedor do Atlético. Que não estava preparado para uma reformulação. E a reformulação, naturalmente, aconteceria por tudo que cerca o Furacão. Pela política de salários. Pela maneira que o clube lida com os destaques. Que tem que negociar mesmo, sabe? E 2020 é um ano de ajustes. Tanto que poucos jogadores que se destacaram em 2020 conseguem se manter. E 2021 você tem um Atlético com uma estrutura muito forte. Quando eu digo uma estrutura, não é só uma estrutura dentro de campo. Mas com planejamento que deu muito certo. Com as ideias que aconteceram de maneira muito corretas. Independente dos percalços, das superações que o time teve que ter. Das perdas, como foi Babi, Antônio. O próprio Vitinho, que eu acho que foi a maior das perdas. O time foi se superando. O time foi se segurando. O time foi se protegendo. Sabe? Conseguindo resultados expressivos. Eliminando adversários gigantes. Porque quando a gente for ver daqui a alguns anos o tamanho de 2021. A gente vai entender que a gente eliminou Penharol. Que a gente eliminou Santos. Que a gente eliminou Flamengo. Que a gente eliminou LDU. Que a gente eliminou América de Calha. Que a gente, porra, fez uma final contra um Bragantino. Que era uma equipe muito forte. O Atlético foi campeão no centenário de Multividão. Um dos estádios mais simbólicos do Uruguai. Estava ali a marca do Atlético. O Atlético pode ser campeão contra um Galo. Que talvez seja o Galo mais forte da história do Clube Atlético Mineiro. Então, tem uma trajetória, sabe? Tem um percurso percorrido. Não foi algo que aconteceu do nada. O Atlético teve ali o início do projeto. Teve a validação no Brasileirão. Teve um primeiro momento ali. 2004, 2005, 2006. Aí depois volta em 2016. Eu acho que 2021 é um recado assim de... Ganhar não está tão difícil, mas... Sabe? Se em algum momento o Atlético se sentia zicado. De 2004 a 2013. Eu acho que essa zica passou e vitórias e títulos e noites históricas. Elas começam a ficar na veia do clube. O clube sabe jogar esse tipo de jogo. O clube gosta de jogar esse tipo de jogo. Eu acho que essas noites, junto com os títulos, junto com as grandes vitórias. Eu acho que estão juntas assim. Esses confrontos diretos contra equipes extremamente expressivas. Mas ela acaba tornando o Atlético um time maior a cada dia, sabe? Eu acho que quando a gente for falar com o torcedor do Flamengo. A gente vai lembrar do 3x0. Quando a gente for falar com o torcedor do Santos. A gente vai lembrar de 2021. Quando a gente for falar com o torcedor, sei lá, de um Fluminense. A gente vai falar que a gente tem dois títulos internacionais. E eles não tem nenhum. Então, no final das contas, são todos fatores para a gente olhar. E agradecer o ano que a gente está vivendo. E valorizar o ano que a gente está vivendo. A impressão que se reclamou muito mais do que se desfrutou de 2021. Mas, de qualquer maneira, a gente pode conquistar um título internacional muito relevante. Que é a Copa Sul-Americana. E um título nacional muito relevante esportivamente, financeiramente. Que é a Copa do Brasil. Que pode até possibilitar o Atlético ter um elenco mais forte na temporada que vem. Então, se em outros momentos se festejava um título. E eu acho que tem que se festejar. Mesmo se o Atlético não ganha a Copa do Brasil. Pode se ganhar dois. Aumenta o sarrafo. Aumenta o poder de comparação. Aumenta a maneira com que o Atlético vê as coisas. Ele começa a entender. Cara, eu posso conquistar mais um grande título na temporada. A gente conquistou em 2021. Mas o Atlético também é visto de maneira diferente, sabe? Faltava só o Paranaense para a gente ter esse sonho aí da Triples Coroa. Mas vai dar tudo certo. Espero que os jogadores estejam numa noite inspirada no dia 15. Depois de conseguir segurar o galo no dia 12. Espero estar vivendo esse momento com vocês. Espero estar vivendo esse momento com o Atlético de consolidação. De estar vivendo o melhor momento da história do clube. Eu acho que isso aí é sem preço. Eu acho que o vô, pai, tio, ninguém imaginava que o Atlético chegaria a esse patamar. A esse nível de competitividade. Eu vi muitas faixas de torcedores do galo relembrando parentes que eles não viram o galo campeão brasileiro. E tinham esse sonho, né? Eu acho que o torcedor do Atlético também vai lembrar de parentes que tinham o sonho de ver o Atlético campeão. Tinham o sonho de ver o Atlético relevante, protagonista. E a temporada 2021 só comprova mais uma vez que o Atlético chegou nesse status. Estão encerrando o vídeo agora. Daqui a pouquinho tem live. Espero que tenham gostado. Deixem like, se inscrevam no canal. E é nóis, viu? Forte, forte, forte.